Oi pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Falei Leandro do canal é o Sócio Games Eu consegui a maçã, tá? Eu consegui essa armatura Finalmente A armatura apoladona menos a espada, tá gente? Mas não importa Conseguimos a armatura, digitamos muito Conseguimos Não é isso que queremos? Conseguimos a maçã Pentei da maçã Hoje vai ser o Jackass A gente vai procurar o Minotauro Graças a esse comando aqui Quanto é? Então, porquê que o pessoal vai procurar? Porque eu vou procurar o Minotauro Oh meu Deus, eu vou procurar o Minotauro É que ele vai procurar o Minotauro Mas não tem isso Boa! Conseguimos! 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 Ah, eu pensei que era uma coisa. Agora, vamos pegar a maçã, né? Nossa maçã. Fomos tilpar esse bendito porco aqui da Árvore. E agora correr. Ai! Não me lembrei disso, eu estou no local. Consegui a maçã. Calma. Eu passei por muito para vocês. Vou até cortar essas maçãs por aqui. Vou até cortar essas maçãs por aqui. Por lá todo, não sei o que eu tenho. Gifts. Uma pochã. E uma cabeça, é claro. Uma cabeça que eu preciso. Para vir no local. Não, essa cabeça não. Essa cabeça foi impossível de conseguir praticamente. Tanaka. Suco. Tu deve estar de sacanagem com a minha cara. Tu história deve estar. Sério. Eu vou ter que socar os meus materiais todos só aqui. Temos que sair. Porque senão a gente não vai conseguir. Faz só encontrar aí. Não vai conseguir. Passar pela porta. Para a gente arremelar. Soca. Primeiro cabeça. Agora é isso. Rá. Vamos acabar com o chiquinho. Colocar aqui. Pronto. Agora vamos deixar. Vamos. Vamos fechar com o quinto. Vamos lá. Ok Então, a próxima minuta? Da Então, a pensão não é 5 minutos E 3 Eu acho que é só trocar isso com o Minotauri Então, bora Bora lá no Minotauri Se eu estiver pulando, por favor Opa Assim que uma pessoa não consegue vibrar Esse lado só fomos Esse lado não fomos Agora que eu não esqueço O que tem aqui Não tinha absolutamente nada Agora vamos lá Que susto Que susto Que susto Isso tem que ter paú Isso tem que ter paú Eu trago tudo menos cometa Eu trago tudo menos cometa Nossa O que que é aquilo? Será que tem assim? Eu sei mexer com isso Agora Depois que gostou Mas não foi Porque acho que tem Também que tem como mexer com isso Que castelo Que castelo é esse? Que castelo é esse? Que castelo é esse? Esse mesmo castelo? Um pouquinho aqui, bem fofo, tenho lá no outro lado, tranquilo, tá, beleza, agora a gente tem que conseguir alguma coisa, né, de novo, não vou com meia, só com meia. Não tem alimento, tá difícil, eu tô fazendo som de calinha, mas eu quero apertar o de calinha. Ah, aqui. Não, o microfone, né. Ai, matei. Deixa eu morrer de fome pra ficar pronto. Sério. Vocês lembram daquele episódio que eu fiquei uma fúria com a Lix? Eu tava morrendo toda hora, eu furei uma fúria, falei que era a última tentativa, eu falei, ah, não, eu fiquei uma fúria da nata, agora, ela tem a nata aqui, ó, então eu vou passar nela. Naca, pode vir que você não me machucou, tá? Eu conheço esse copo, você sempre me ataca por aqui, você acha que eu não conheço? Eu vou matar a Laca com um soco trafanto, é sério isso? É sério isso? Eu vou matar um peço mais fácil, né. Porque ela nem faz coisquinha com essa armatura. Aí tá bem que eu consegui essa armatura, ó, se não sair eu morrer, né. Porque ela tá com um ponto muito feio. E na primeira vez que eu enfrentei a Naca, ela não era assim, não morre, não morre, não morre, eu vou morrer, eu vou morrer. Se eu morrer, ela faz junto. Se eu morrer, ela faz junto. Se eu morrer, a Naca faz junto. Ah, eu entendi tudo. Ela, ela... Desculpe, ai. Ai, eu não sei o que eu estou aqui, né. Nossa, a mente. Ela tá... Júria, Júria, ele é o único Mop que tá quebrando a minha armatura. Ai, ela vai quebrar a minha armatura. Tu tá entendendo isso? Uma Naca que aprontou essa armatura. Um momento, eu sei que eu sei que eu morrer. Probote novo. Mas vou ter só uma aqui, ó. Porque se eu morrer, eu fui lá que buscar ela. Ah, pra passar assim. Ah, eu tentei fazer uma macia. Nem essas macias funcionam. Olha, pra provar, eu tenho que passar... Já quando foi que eu tô preparado, eu tenho que passar por esse parkour. Ah, eu sei que eu posso... É impossível. Ah, nem parei. Visto isso mesmo. Pronto, passei do parkour. Daqui que eu tô aqui. Vem, eu tô aqui. Não sei se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Agora, vamos continuar. Tem um buraco, mas eu não sou caí que eu não sou besta. Ponto. Nada. Eu preciso da 2 Sith pra matar um polpo. Então, vai ser heart. Eu tô passando fome. O que que é aquilo? Eu acho tudo, mas eu não acho aquilo. E eu acho uma monte de coisa estranha. Ah, não acredito que eu achei isso. Vai, 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 vai. Boa. Tanto, tanto, tanto. Tanto, ai, ai. Ah, tá. O que é isso? Eu vou morrer. Por que que tá me matando? Soco. Ou você para de pular. Ah, não. Ah, não. Agora eu vou te disparar. Parou agora? Para. Para. Não, tá bom. Vou parar. Vou parar. Vou parar. Para de gritar. Vou parar. Vou parar. Vou parar. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Para. 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 Para, 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 eu tenho que supilar. Eu vou cair meus itens todos para isso, minha armadura. Eu vou ficar parado, até isso acabar. Opa, eu estou ouvindo um exeve. Eu ero no Prime. Eu ero no Prime. Mas cortei na tensão. Gente, eu vou morrer. Tá. Assamos o reno no Prime. O reno no Prime vai nos matar. Não sei como. O reno no Prime apareceu. Eu nem faço ideia como é que eu fui. Mas nem dá para socar. Nem dá para socar. Isso não tem graça, gente. Sério. Eu percebi que eu estava morrendo. Mas eu não sabia por quê. Reno Prime. O Reno Prime apareceu. Mas bom pessoal, chegamos para o final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, like. Se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E não foi o final da série. Se eu morrer, eu vou voltar e explicar meus itens. Fui. Eu vou voltar e se inscrever no canal. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL